Música E a Baukau desconfia jovem balo assalto a comunidade Rússia e o Bacabocoli onde resulta uma tolo reta na estraga no barraca e da reta na sono Quarta-feira calan, mais ou menos, Tukusanuras e Rua Calan jovem balo desconfia assalto a comunidade e a área Aubaca-Sucu-Bucoli posto administrativo Baukau onde resulta uma tolo reta na estraga inclui a iam local, não uma baracaída reta na sono Comandante Penteo-Município-Bucoli, Superintendente-Chef Antonino Mauluta-Rateten parte comando suspeita a onas jovem na inen, rodihalo a identificação Quando o acontecimento vem acontecer calan, a iam triloga incluímos a iam Bucoli, estamos reclamando a iam acontecimento Rua horas diferentes, e o acontecimento é o lugar que a iam trilogando e o acontecimento é o horas Tukusanuras e Rua Calan e a jovem ida, não é remunerante, depois é mais lato A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL